Pai ao Não paro de escrever Mesmo com a caneta empty Não sou fat mas sinto-me joke Jealous won't feel envy Rap came com muitos pussies E poucos mans Querem ser o Conan mas esqueceram-se do end Rima em português Mas não sou do movimento Rima em inglês Mas não sou do movimento Não significa que o meu move É lento Food Challenge a Londres Nos meus pés levo o movimento Sou fly e estou a ter Um grande buzz Até já chamo-me da Aerobuzz Não há topic a minha caneta Não toque Não há bicho que me bata a punheta E não há foco Agora é tudo Vocês ajudam meu cara Mas deve ser igual É fio para carregar Deve ser igual Eu comecei a escrever no BB mas sou mais old school Digo mesmo isto aqui A caneta em português Celso OPP Você sabe o que eu sou? Estou aqui com os meus brothers Me style family USG OPP na casa Aqui no Big Beach Studio Doing some history Você sabe o que eu sou? Eu não podia deixar duas dicas Eu não sei o que eu não sei o que eu represento a cena Depois a história Depois assim Que um dia cruza a terra venda para todo lado Eu sei, Celso OPP De um novo clínio Opa E o Jago Brude! 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 Eu faço um pouquinho com a minha life Eu sempre fazeis o mesmo mas não tens live As lines vão worldwide via wi-fi Tu não vives a minha life, so why lie? Sucker, olha pro meu bolso Pelo tipo J. Cole, tenho mal livre de um soro Não, vou fazer isso, vou aguentar isso outra vez Aham, gravete! A Suzy tá do lado, a diga de cima As duas barras menos do outro J. Cole, tenho mal livre de um soro J. Cole, tenho mal livre de um soro Se a gente fala sobre isso e traje esse tipo Sabes como é que eu sou? É bem, qualquer dia, pode ser já amanhã Pra mim pode ser já amanhã Isto é real music Quem disse tu compre as barras falam então sim Don't need to prove, stupid Eu procuro vim com a minha life Eu ia dizer que fazeis o mesmo mas não tens live Cara, eu não fui for colegio! Wi-fi! Tu não fui for colegio! Eu perdi meu outro filho Eu não fui for colegio Eu perdi assim Isso é uma série catalana aqui Foda-se E eu choco agora O poeta tá gelichado, mas vá com 3 Eu tô perdi um filho Ué, rodou sem entrar O Poeta, basou, um dia A gente não põe o peito não tá lá Más viando aí isso Vai vá com 3 3 3 Você vai estar aqui na sala? O estúdio está encostado ali na sala? Está ali? Está ali? Olha aí! Olha aí! Continua atrás do sonho que eu não desisto This is music bro! Eu trago passion tipo Cristo! Persisto em energia! É tudo que eu quero! Cabeça ardida, irmandade e nunca desespero! Yeah! Desespero! Gosta nessa ali! Representa a OPP! Juntos com o de Mesta! Ele é o meu gosto! Freestyle, family! Gosto que Missa Litter! Masita Fashion! Massa Silvestre! Amiga Santa Para! Movimento assim! Rap de futuro! Eu não lutei em cara! É melhor por partes? O que é que eu vejo? É que eu vejo também! Quem só tem tipo 2 líricas? Ele é que eu lembre, essa aqui é um sim! Pra quem não me lembra de barril Eu não me lembro! Eu não me lembro! Obrigado.